Sebrae participa da sétima edição da Rondônia Rural Show com projeção de movimentar 700 milhões em negócios. Autoridades políticas e empresariais representantes de 10 missões internacionais e sociedade civil organizada participaram da abertura oficial da sétima edição da Rondônia Rural Show no Centro Tecnológico Valdeci Ráquez de Paraná. Antes dos pronunciamentos, houve na Praça Central o achamento das bandeiras, com a presença de autoridades brasileiras e internacionais. Embora a feira tenha uma característica de uma feira voltada para o campo, hoje ela é uma feira que consolida o campo e uma feira que dá força ao comércio e à indústria no estado de Rondônia. Então a Rondônia Rural Show é uma feira de todos. Durante a soleridade, o superintendente regional dos Correios, José Carlos Fonseca, apresentou o selo personalizado oficial da sétima edição, que marca o intercâmbio comercial entre vários países na feira com projeção de movimentar mais de 700 milhões em negócios. Um evento que é importante para o agronegócio, não só do município, do estado e também do Brasil. Estamos felizes, a feira está cada ano maior, esse ano com 70 novos expositores, indústrias de implementos de renome internacional. Estamos aqui no evento hoje, provando a força da feira da Rondônia Rural Show e provando a importância do agronegócio de Rondônia para o Brasil e para o mundo. A Rondônia Rural Show acontece em uma área de 50 hectares, sendo 12 deles destinados à vitrine tecnológica, com novas experiências entre lavoura e pecuária. Reúne 478 expositores, representando mais de 500 bandeiras e ações com o SEBRAE com ênfase na inovação e sustentabilidade. O SEBRAE fazendo o seu papel, desempenhando a sua função de trazer inovações, tecnologias, orientações para o empresário rural. Enfim, o SEBRAE que atua em prol do desenvolvimento econômico de Rondônia. Estamos aqui na Rondônia Rural Show, muito feliz com essa iniciativa, mais o sétimo ano de trabalho conjunto. Estamos nesse propósito justamente para potencializar a atuação setorial nos setores vocacionais do nosso estado e é uma felicidade estar aqui. A feira que surgiu da necessidade de agregar novas tecnologias e práticas mais eficazes para a produção agropecuária rondoniense, conta com 230 expositores de máquinas e implementos agropecuários, instituições e cooperativas financeiras, 100 agroindústrias, 90 artesãos, currais para 200 animais e ampla programação com 17 palestras. Em seis anos de existência, a Rondônia Rural Show já movimentou 2 bilhões e 300 milhões na economia do estado. É a oitava maior feira do norte do país. Aqui encontra-se uma série de novidades, como essa colheitadeira com piloto automático, orçada em 1 milhão e 700 mil, que pode ser parcelada em até 10 anos. Então, parabéns ao governo do estado, parabéns aos empresários que aqui estão, até às comitivas internacionais que acreditam nessa iniciativa e recebem do SEBRAE e da Federação das Indústrias absoluto apoio para que a gente possa, cada vez mais, demonstrar a pujança e as oportunidades do estado de Rondônia. O SEBRAE, que está localizado na pista principal, mantém atividades todos os dias, com palestras e orientações voltadas ao setor do agronegócio. Nós estamos aqui com toda a equipe posicionada para atender os produtores rurais, os empresários de micro e pequenas empresas e a gente quer realmente mostrar a que viemos e falar sobre sustentabilidade e inovação. O SEBRAE